O tradicional Festival de Cinema da Boca do Monte está chegando. De 20 a 25 de novembro, o Santa Maria Videocinema volta para a Praça Saldanha Marinho e para diversos pontos da cidade, com exibição de curtas e longas metragens. E o homenageado da 12ª edição é o escritor e cineasta Tabajara Ruas. O Rio Grande do Sul, em prosa, verso e melodias. Esse é o Elo Música, documentário que traz diversos artistas da música gaúcha, tais como Renato Borghetti, Shana Miller e Cristiano Quevedo. O audiovisual foi produzido por Juan Zapata e será exibido no dia 22 de novembro, às quatro da tarde, no auditório da Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria, a SESMA. Veja agora o trailer de Elo Música. Nós precisamos mostrar a vários cantos do mundo uma cultura diferente, sim, mas tão brasileira quanto todas as outras. Já é o quarto ano que eu consegui ir fazer uma turnê na Europa, já fui para a China, já andei pela América Latina. A geografia do Estado, ela modifica muito também a forma de exteriorizar esse gaúcho. Eu tento fazer com que a música que eu faço tenha diálogo com a música do mundo, que se torne uma música universal. Ir além das suas fronteiras, trazendo a sua característica musical. A forma que eu tenho de expressar o orgulho que eu tenho do lugar onde eu nasci é através da minha música.